E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações adicionais e finais aí para vocês a respeito da Copa do Mundo. É um vídeo que também vai ser muito importante aqui para o canal, porque eu estou gravando ele algumas horas antes da minha viagem para o torneio da Copa do Mundo. Então assim, eu estou ainda com todas essas emoções de estar participando aqui dessa competição que eu quero trazer para vocês hoje e também compartilhar um pouco com vocês de como foi a minha preparação para esse evento até agora. É claro que tem muito trabalho ainda pela frente agora jogando as partidas, mas realmente foram meses aí muito intensos no que se refere à preparação para essa competição e eu quero trazer isso para vocês nesse vídeo aqui de hoje. Também surgiu aqui algumas informações adicionais no site que eu vou mostrar nesse vídeo aqui de hoje. Então, em primeiro lugar, pessoal, para quem está se familiarizando agora com essa questão da Copa do Mundo, esse é um torneio eliminatório. Então você tem aqui, eu não lembro o número exato, acho que são 240 jogadores e esse torneio é eliminatório. Então você vai, joga duas partidas e quem faz mais pontos permanece na competição, passa para a rodada 2, quem perde volta para casa. É importante destacar que quem perde na primeira rodada e já é eliminado de cara, mesmo assim recebe ali uma premiação. Então os eliminados da primeira fase recebem ali já 3 mil dólares ou algo assim. E a premiação ela vai dobrando com o passar das rodadas. Então quando você passa para a segunda fase, isso passa para 6 e depois, enfim, vai aumentando de maneira gradual. Então esse torneio sempre teve esse formato. Isso é uma coisa totalmente justa porque para chegar até aqui já não é fácil. Para vocês terem ideia, essa é a minha primeira participação nesse evento. Eu já tinha batido na trave aqui de participar dessa competição algumas vezes e essa é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade. Isso vale também para vários grandes mestres que estão participando aqui. Você pode encontrar jogadores aqui da mesma faixa de rating que às vezes nunca jogaram esse torneio. Então é um torneio realmente bastante difícil e é um torneio que todo grande mestre sonha em participar. Mesmo os que já participaram muitas vezes, sempre descrevem uma coisa a mais aqui quando está jogando esse torneio. Então eu realmente estou bastante contente em estar tendo essa oportunidade. Como eu já cheguei a falar no vídeo passado, na primeira rodada eu vou enfrentar o grande mestre Fauzi do Egito. Esse é um jogador, ele está exatamente aqui. Esse jogador, ele tem 2,530. Ele é um pouco mais novo do que eu, se eu não me engano ele tem 23 anos. Eu confesso que eu não conhecia ele antes dessa competição, mas assim, vendo as partidas dele e tudo mais, me parece ser um jogador consolidado ali nos 2,500. Então esses jogadores são sempre muito perigosos. Na verdade ele subiu um pouco de rating nos últimos meses. Ele estava oscilando ali entre 2,480 e 2,490 e ele teve um salto ali de 50 pontos nesses últimos meses. Então enfim, é um jogador que claramente trabalha ali no seu próprio xadrez e que joga muito bem. Então vai ser um primeiro match muito, vai ser um primeiro match complicado, difícil de prever o que vai acontecer. No papel eu entro como favorito nesse match, mas realmente não dá para saber, porque são duas partidas apenas e no espaço de duas partidas pode acontecer de tudo. É importante destacar que depois dessas duas partidas, se o resultado termina em 1x1, acontece um desempate nos dias seguintes. E no dia seguinte você já volta para jogar ali o tiebreak. E aí são duas partidas de rápidas, se permanecer empatado são duas partidas de blitz. Se eu não me engano tem um tiebreak na última caso continue totalmente empatado. Alguém me disse que o tiebreak tinha sido eliminado, então talvez esse torneio termine até antes. Ali no blitz talvez exista alguma forma de desempatar. Mas o fato é que o tiebreak existe e que existem essas partidas de rápidas e de blitz, caso o match permaneça empatado. A maioria dos matchs, pelo que eu acompanho dessa competição, a maioria dos matchs termina chegando no desempate. Então a gente vê isso acontecendo desde as primeiras rodadas. Eu lembro, por exemplo, que o campeão da Copa do Mundo retrasada, que se eu não me engano foi a Copa do Mundo que o Karyakin ganhou. Agora não sei se foi a retrasada ou se faz mais tempo, mas eu lembro que foi bem marcante pelo fato de que ele empatou todos os matchs e todos ele ganhou no tiebreak, incluindo o último. Então assim, desde a rodada 1, então ele foi rodada 1, 2, 3, 4, até o finzinho, empatando com todo mundo nos ritmos clássicos e ganhando o tiebreak depois. Muita gente inclusive começava a achar que era uma estratégia dele e tudo, mas assim, vendo as partidas, o que estava acontecendo é que simplesmente não estava de fato acontecendo nada nas partidas clássicas. Então ele não estava tendo escolha a não ser empatar as duas. Enfim, como ele era um excelente, aliás ainda é, faz tempo que eu não vejo ele jogando, mas com certeza ainda é um grande jogador de blitz e de rápidas, ele conseguiu vencer a competição assim. Então as chances de chegar até o desempate são sempre muito altas, mas de novo nunca se sabe. É um espaço muito curto aqui de partidas para prever alguma coisa. No que se refere à minha preparação, pessoal, eu realmente tentei corrigir, eu não quero entrar em tantos detalhes para não correr o risco do meu adversário de alguma forma ver esse vídeo, mas eu me concentrei bastante em eliminar certos defeitos que eu via no meu repertório de aberturas, tanto de brancas quanto de pretas. Então assim, haviam certas aberturas que eu sentia que eu precisava fazer algumas coleções, então isso foi feito. Então espero que eu possa ver o resultado disso aqui nesse match, mas uma coisa que me deixou bastante contente é que assim, eu vi tanta coisa dessas aberturas e de xadrez nos últimos meses que eu tenho certeza que de alguma maneira isso vai ser reaproveitado. Não dá para saber se nesse torneio ou nos próximos, mas realmente o volume de coisas e de informações que foi absorvido nesses últimos 40, 50 dias foi muito grande comparado ao que vinha acontecendo. Eu estudei xadrez ao longo de todo o ano, de maneira consistente, mas realmente de um mês e meio para cá houve uma injeção grande de ânimo por conta desse torneio que termina ajudando de maneira universal no xadrez da pessoa. Então enfim. Mas o que eu quero mesmo é que isso se reflita aqui nesse match, obviamente, mas nunca se sabe. Então o trabalho no que se refere às aberturas foi bastante intenso. Eu também foquei em resolver exercícios. Para isso eu utilizei bastante o site ali do Chess Tempo, que é um site que eu gosto bastante. Eu utilizei livros de exercícios também e outros métodos ali que a gente pode conversar um pouco mais em um outro momento, porque exigiria a gente passar um pouco mais de tempo para abordar e aí o vídeo terminaria ficando um pouco cumprido demais. Mas o foco foi bastante esse, em trabalhar a parte de cálculo e das aberturas, porque são as coisas que mais são exigidas aqui nos torneios. Ou seja, ao longo do ano a gente estuda de tudo um pouco, mas quando está muito perto de uma competição, você sabe que tem certas coisas que vão ser cobradas com certeza. E a abertura é uma delas e a sua parte de cálculo ali também. Agora, então assim, a minha preparação para essa competição gerou muito em torno dessas duas coisas e de coisas de ordem mais psicológica e mental mesmo. Então, estou realmente bastante entusiasmado com esse método, tanto porque passar dessa primeira fase seria uma coisa muito legal, quanto também pelo fato de que se eu passar, eu vou enfrentar um jogador lendário aqui na sequência, que é o Wey. Não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se está pegando. Ah, está pegando aqui o nome do Wey. Então assim, pessoal, esse jogador é um jogador absolutamente lendário de xadrez. Eu não sei se vocês são familiarizados com, se todos vocês são familiarizados com o nome dele, mas o Wey, até pouquíssimo tempo atrás, ele era cotado como o próximo campeão do mundo, porque quando ele tinha 15 ou 16 anos ele rompeu a barreira dos 2.700, mesmo comparando na época a idade que o Carlsen rompeu os 2.700 com ele, ele tinha rompido os 2.700 antes e na época ele era o único grande talento assim no mundo, para vocês terem ideia, eu lembro de ter visto uma entrevista do Jim Lirin, que é compatriota aqui dele, dizendo que era uma questão de tempo até o Wey passar ele no rating. Isso não aconteceu até hoje, essa entrevista tem quase 10 anos. Então assim, de um lado tinha toda essa expectativa nele, mas eu sinto que isso acabou prejudicando um pouco aqui o desenvolvimento dele. Ele ainda é um jogador extremamente forte, imaginem vocês que ele tem quase 2.730. Então é realmente um jogador muito forte, mas existia a expectativa de que nessa altura do campeonato ele já seria campeão do mundo, coisa que terminou não acontecendo, pelo menos não até agora. Mas assim, vai ser uma coisa muito legal, seria uma coisa muito legal enfrentar um jogador como ele, não só no sentido de experiência, mas eu realmente gostaria de tentar ganhar um match como esse. Mas enfim, primeiro eu vou precisar passar do nosso, não vou dizer amigo, do nosso conhecido falso, que não vai ser fácil, já adianto isso para vocês, mas enfim, essa é a situação. E o legal é que surgiu esse site aqui agora com as tabelinhas, então mostra exatamente com quem você joga se você passar. Então por exemplo, aqui em cima de mim a gente já nota um conhecido aqui de nós brasileiros, que é o grande mestre Henrique Cristóbal, que tem a mesma idade que eu e tem uma faixa de rating parecida, acho que ele tem um pouquinho mais de rating agora, mas geralmente a gente está muito perto aqui no rating e também tem a mesma idade. Se ele passar da primeira rodada, ele joga aqui com o Ivan Schuch, que é também um outro confronto super interessante, que todo mundo, enfim, quando o jogador está perto de jogar um match com o Ivan Schuch, é um ânimo a mais aí, tentar vencer o próprio match, porque o Ivan Schuch é um jogador lendário. E nas outras chaves, vamos tentar localizar os outros brasileiros aqui, pessoal. É, vocês notem aqui o Carlsen, enfim, esse jogador aqui, o Panto Salaiar, se ele passar ele joga com o Carlsen e assim por diante. Cadê os outros brasileiros? É, a gente nota aqui uma presença monstruosa de jogadores de elite. Eu nunca tinha visto isso, pessoal, assim, Carlsen jogando aqui em cima, tem o Nakamura um pouco ali na outra chave, é uma coisa inacreditável. Mas cadê os brasileiros? É, aqui a gente vê, aqui, tem aqui o Evandro que vai jogar com o Adli e se ele passar, se ele passar, ele enfrenta aqui, pelo que eu entendo, ele enfrenta aqui o Jordan Banfloreste. O Evandro não entra como favorito aqui nesse primeiro match, mas, de novo, pessoal, pode acontecer de tudo num match curto como esses, né? Então, caso ele venha passar, ele enfrentaria aqui o Jordan na próxima. Cadê os outros brasileiros? Aqui, o Fear. Ah, o Fear, se ele passar, pelo que eu estou entendendo, ele joga com o Robson High. É a primeira vez que eu estou vendo essa tabela, mas acho que é isso, né? Se ele passar, ele joga com o Robson High, que é um jogador, é um jogador que está próximo ali dos dois 700, né? Então, é um oponente duro também. O Fear é favorito a passar dessa primeira fase. Contra o Robson High, contra o Robson High, não é o mesmo caso, mas o Fear tem muita experiência aqui nesse tipo de formato eliminatório. Ele já jogou muitas Copas do Mundo, né? Então, nada impede de que ele tenha suas chances aqui no match 2 também, caso ele venha a passar primeiro aqui da verdade rodada, né? Então, acho que esse vai ser um match interessante de acompanhar, caso ele venha a acontecer. E mais embaixo, está faltando, está faltando aqui o nosso amigo Iago Santiago. Olha só, eu não sabia disso. Se o Iago passar do Lagarde, ele vai jogar com o Pernananda. Bom, pessoal, a diferença aqui do Iago para o Lagarde é a mesma do Evandro ali em cima. Então, de novo, o Iago não entra como favorito nesse match, mas eu já cheguei a falar no match passado aqui, que eu acho que o Iago pode surpreender aqui nesse match, tá? O Iago, que é meu companheiro de equipe ali nos Jogos de São Paulo, né? Ele é da cidade de Campo Limpo também, assim como eu. Nós representamos ali o mesmo time, né? E ele está bem entusiasmado aí para esse match. Acho que pode acontecer alguma surpresa. E aqui contra o Pernananda é um emparceamento potencialmente mais complicado, ou seja, qualquer um dos dois que passar aqui vão ter problemas importantes aqui contra o Pernananda, porque realmente o Pernananda está numa forma inacreditável, né? Assim, o último torneio que eu vi ele jogando, enfim, parece que nesse momento o rating dele está bem abaixo da força atual, né? E o rating dele nesse momento já é 2710 ou algo assim, né? Então, a expectativa aí de quase todo mundo é que o Pernananda vai ter uma nova explosão de rating aí muito em breve. Então, assim, esse é um emparceamento mais complicado, mas uma oportunidade muito interessante aqui para ambos os jogadores, tá? Seja lá quem passar aqui desse emparceamento, claro que a gente fica na torcida que seja o Iago, qualquer um deles vai ter uma experiência muito interessante aqui contra o Pernananda depois, né? Então, isso, esse é o emparceamento dos meninos na outra chave, pessoal. Eu não me preparei aqui para a gente checar a outra chave. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso manualmente. Provavelmente não, né? Tá, porque esse é o emparceamento das... Ah, peraí, vamos clicar. Ah, pronto, achamos. É porque eu quero dar uma olhada também no emparceamento aqui das meninas, pessoal. Porque nós temos duas representantes aqui, a Katia e a Julinha, né? Então, a Katia, ela vai jogar com essa jogadora, que eu confesso que eu não conheço essa jogadora, pessoal, não sei qual é a faixa de rating dela, mas eu suponho que seja algo próximo dos 2.400, tá? Pelo que eu acompanhei ali dos demais emparceamentos que estavam em torno desse, eu imagino que essa jogadora tenha um rating próximo dos 2.400 e se ela passar, ela enfrenta o Xenina, que é uma jogadora de elite ali entre as mulheres. Então, esse vai ser um emparceamento que não vai ser, enfim, não vai ser um emparceamento fácil, naturalmente, mas é um emparceamento muito interessante, né? Ou seja, o objetivo de jogar um torneio como esse, pessoal, é importante que vocês entendam isso, tanto para os jogadores brasileiros quanto para os latino-americanos, não é ganhar essa competição, tá? Vocês não vão ver um jogador latino-americano ganhando esse torneio. Então, o objetivo de todos nós aqui é a de terem mais experiência em competições de alto nível como essa, de repente passar de uma ou mais fases, essa é a expectativa de todos nós. E é para isso que esse torneio serve, né? Esse torneio, ele geralmente, o título mesmo termina ficando ali entre os jogadores da parte de cima da tabela, o Carlsen está jogando, o Nakamura está jogando, então se deduz que o título deve ficar entre esses jogadores mais conhecidos e, enfim, os jogadores latino-americanos geralmente, pelo que eu acompanho desse torneio, geralmente o objetivo é esse, tá? É você tentar chegar na rodada 2 ou 3 e brigar, tá? E lutar ao máximo que você puder, esse é o meu objetivo também, mas não tem ninguém aqui pensando em termos de ganhar competição ou algo assim, tá? Porque isso está totalmente fora aqui da realidade. Eu acho que nós temos, entre os jogadores brasileiros, nós temos jogadores com chances de avançar uma ou mais fases, mas é muito difícil de prever, tá, pessoal? E não vai passar tanto disso, tá? Essa é a minha, digamos, previsão e é o que costuma acontecer também, né? Já faz algum tempo que o pessoal vem jogando esse tipo de torneio e é assim que tem acontecido, né? Então, mas como eu disse para vocês, só de estar nessa competição já é uma coisa muito legal, tá? Então, avançar algumas fases aí a pessoa volta geralmente realmente muito feliz. Bom, e também nós temos aqui, para fechar, a Julinha jogando com a Daisy Corey. Aí se ela passar, ela enfrenta essa jogadora aqui da Georgia. Esse é um match onde a Julinha... Existe uma diferença aqui de 100 ou 150 pontos de raid entre as duas. A Júlia tem as chances dela, tá? Eu acho que a Júlia pode muito bem surpreender aqui nesse match, tá? Acho que isso realmente pode acontecer aqui, tá? Então, não ficaria surpreso. E se ela passar, ela enfrenta aqui essa jogadora da Georgia, tá? Mas como eu disse para vocês, nesse torneio tudo é possível, tá? E só de estar aqui participando já é uma coisa muito legal. Mas estou com expectativas grandes aqui nesse match da Julinha também, tá? Então, fiquem de olho nesse match aqui, porque coisas, surpresas boas podem acontecer. E entre os brasileiros, acho que são só esses mesmo, pessoal. E aí, tem outros matches ali em cima que não envolvem brasileiros, né? A gente não vai passar tanto tempo falando sobre isso. Mas tem alguns nomes bem conhecidos aqui, como por exemplo... Como, por exemplo, a Jú Wenzhou, né? Que acabou de jogar o Campeonato Mundial Feminino. Então, ela veio direto para essa competição aqui, tá? Só que não vai ser fácil para ela ganhar esse torneio. Tem várias jogadoras bem perigosas aqui. Quero destacar, em especial, o nome aqui da Weichal. Que é a jogadora que estava participando ali do torneio do Tata Steel no início do ano. Essa é uma jogadora que tem subido bastante o rating dela. E também uma jogadora que estava também no Tata Steel, né? E foi convidada para participar dessa competição. Cadê ela? Eu não sei se eu vou encontrar o nome dela aqui. Não estou exatamente encontrando. É uma jogadora da Holanda. É, que jogou ali a competição junto com a gente. Ela teve um início muito bom, mas depois ela acabou... Ela acabou tendo uma segunda... Eu lembro que ela começou o torneio com, não sei, com 3 em 6, alguma coisa assim. Mas aí a segunda metade do torneio dela foi muito duro. Ela terminou perdendo muitas partidas na sequência. Eu cheguei a jogar com essa jogadora, inclusive. Foi uma partida que eu terminei vencendo. Mas analisando com ela e tudo, deu para perceber que... Que é uma jogadora que vai avançar bastante aí também nos próximos... Enfim, terminei não encontrando. Mas eu vi que ela foi... Eu vi que ela foi indicada aqui para participar da Copa do Mundo. Ela não tinha classificado, mas ela foi indicada pela própria feed. Enfim, pessoal. Acho que os dois torneios são torneios muito interessantes de acompanhar. Esse torneio eu sempre acompanhei todas as partidas que aconteciam. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu voltar para casa é dar uma olhada em cada uma dessas partidas aqui desse torneio. Porque geralmente surgem confrontos teóricos importantíssimos. Novidades de abertura, partidas interessantíssimas. Então, esse é um torneio muito importante. E estar lá nesse ambiente e participar dessa competição vai ser uma experiência realmente única para mim. Então, junto com o Tata Estil que aconteceu esse ano, esse com certeza está sendo o meu segundo torneio mais importante. Que eu sempre quis competir. Eu queria, pessoal, mais uma vez... E esse é um agradecimento que eu estou fazendo. Realmente porque é uma vontade minha deixar esse agradecimento aqui para a Inclusiva, que é a minha patrocinadora oficial. Eles são os meus patrocinadores desde ali do meio do ano passado. E de lá para cá, essa parceria só trouxe coisas incríveis para mim. Foi depois de lá. Inclusive, foi um pouquinho depois de lá que eu fui convidado para jogar o Tata Estil. Que eu participei de vários outros torneios. E agora esse também. Em todas essas competições, eu tive o apoio da Inclusiva. Então, realmente, eu tenho tido apoio não só no sentido de viabilizar aqui as viagens. Mas apoio também de... Às vezes, quando as coisas não estão dando certo, eu recebo mensagens do pessoal falando força. Vamos, faz parte e tal. E quando tudo está dando certo também, o pessoal torce. Enfim, manda coisas positivas. Realmente, o apoio dessa empresa tem sido fundamental para a minha carreira como jogador. Eu já disse aqui em vídeos passados e volto a repetir. Eu não sei se eu teria participado dessas competições todas esse ano se não fosse pela Inclusiva. Provavelmente não. Esse torneio, por exemplo, é pouco provável que eu participaria sem o apoio da Inclusiva. E outros, vários torneios também. Então, hoje, a Inclusiva ocupa um papel fundamental na minha vida e também na vida da Julinha. Então, assim, o apoio que eles têm dado, não só para mim, tá, pessoal? Eles estão com um circuito de torneios ali, escolares, né? Então, eles estão empenhados em ajudar o xadrez brasileiro. E isso tem realmente sido uma coisa espetacular. Então, deixo o meu agradecimento mais uma vez aqui. Temos camisas novas ali. Logo, eu vou postar ali no Instagram para que vocês deem uma olhada em como ficaram as camisas novas. A gente vai jogar de Inclusiva todos os dias. Vou fazer algumas postagens ali no Instagram também, falando como foram os resultados. Então, me sigam lá no Instagram também, que é arrobaGamesup. Geralmente, eu não posto absolutamente nada lá, pessoal. Então, não crie grandes, digamos, expectativas. Eu costumo postar só aqui no YouTube, pelo menos com tanta frequência. Mas, durante o torneio e algumas outras vezes também, eu posto uma coisa ou outra ali na outra rede social. Embora o YouTube seja o meu principal canal de comunicação. Então, mais uma vez, agradecer, inclusive, pessoal. Peço que todos vocês torçam aí pelos brasileiros, em especial por mim e pela Julinha. Não sei... Bom, aí já é uma coisa mais individual. Um pedido mais individual meu. Porque eu sei de todo o empenho aí que a Júlia também colocou. Enfim, para se preparar para essa competição. Todo o empenho que eu coloquei, né? Para dar o meu máximo nesse torneio. Então, torçam aí por nós. Espero que tudo dê certo. Conto com a torcida de vocês. E, por enquanto, é isso, pessoal. Vai continuar saindo vídeos aqui no canal, tá, pessoal? Então, eu gravei alguns vídeos. Vão continuar saindo esses vídeos aqui. Talvez diminua um pouquinho a frequência. Mas toda semana vão continuar saindo materiais novos aqui para vocês, tá? E, bom, eu vou participar dessa competição. Na volta, o foco vai ser total ali na nossa próxima turma de alunos, né? Que vai ser aberta no dia 4 de setembro. Então, bom, primeiro esse torneio. Depois, foco total ali nas atividades com os nossos alunos da turma do dia 4, tá? Então, com isso, encerro esse vídeo de hoje. Um abração aí para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Com o meu cachorro, inclusive, despedindo-a de vocês também. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus